Música Até os 6, 7 anos, boa parte das crianças mantém a fase do pensamento mágico, onde tudo é novo e passa a ser uma descoberta. As dificuldades de simbolizar algo são mais difíceis, por isso, nessa fase, a ideia de morte é limitada e não envolve uma emoção especial. Mas os sintomas de depressão entre as crianças já podem existir e os sinais da doença são bem diferentes dos adultos. Por isso, é importante ficar atento a alguns sinais como rosto triste, olhos sem brilho, corpo caído e frágil, como se estivessem sempre cansado e olhando vazio, falta de vontade de brincar sozinha ou com outras crianças, muita sonolência, cansaço constante e birras sem razão aparente. Estatísticas mostram que o índice de depressão infantil no Brasil varia entre 0,2% a 7,5% para crianças abaixo de 14 anos. Na idade pré-escolar, a ocorrência é menor do que na fase próxima da adolescência. Situação agravada pela pandemia, segundo um estudo divulgado pela Faculdade de Medicina de São Paulo, uma em cada quatro adolescentes e crianças apresentaram sinais de depressão e ansiedade nesse período. Para enfrentar essa situação, é preciso investir em prevenção, criar redes de apoio a pessoas que não conhecem a doença ou têm preconceito. Aqui no Maranhão, o Ministério Público tem oferecido auxílio a quem precisa de cuidados, principalmente em tempos de pandemia, em escolas da capital. Infelizmente, tem ocorrido episódios desse tipo de comportamento entre crianças, entre adolescentes. Nós estamos aqui para alertar, mostrar para os professores, para os pais, quais são os sinais de alerta, onde procurar ajuda, tudo isso pode ser prevenido. Então, aqui nós estamos realmente para ajudar. O projeto veio trazer, em uma linguagem lúdica, para nossas crianças, sobre esse assunto, que está esclarecendo melhor, tirando essa visão, essa angústia causada pela situação que a gente está vivendo e passando nesse momento. Obrigado. 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 Obrigado.